Música 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 creating aляção de imagensão. Como é que é aTalk, se inscreva no canal assista Mas não só subir no canal mais before, mas deve ser interessado na treble Na恋 que isso precisa fazer O que é isso? É isso aí, mas aqui. Nós temos uma missão de Bacali e Fergani. Então, para que nós temos mais que nós temos uma missão de problemas. Porque é o que é um warrior. Então, entre nós. Então, o que é isso? Bom, nós temos uma missão sobre Bacali e Fergani. Ou certas pessoas, eles não têm sido um ponto de vista na Bacali. Mas, nós temos que Fergani foi de Debarque a Saint-Denis, cherchant a atake Bakani. Men, il n'y a pa yu la bagarre. Kar le petit tom, sete deje échappé. Men, avan a continué, Tola Nanano, ba ekstre Oyo. Hein? Adi Biwadi Yando. Jessica Luboya, Dan Lefevre. Sila Ozen, Ba Mangajigo. Se parti. Oyo Bakani Azono, Ba Ta Miniti Ono. Oazana Live, Ba Ba Zana, ba Oze Sepela, Ba Ba Ta Ma Boko. Men, Ya Ka Bo Oya, Zola Oba Naba Tou, Sa Fe Mal Ojo. Le Jans, Zola Mal Okoor. Nanit, Oyo. Les Jans, Zola Mal Okoor. Ba Kani Aneki, Ba Kani A Zola Obalo Sepa, A Zola Oba Ke A Tje Fali Angap. Ma Ka Bo Oyo, Ya Yebi, Ya Obet Ta Ma Solo. Ba Ma Solo Fabrique. Ba Ma Solo Alokuta. Premièrement, Pour commencer d'abord, Você pode falar de tudo. Tem um problema que não vai acontecer, frere. Mas não vai acontecer, frere. A começar, eu te disse, eu sou teu frere. Você está de acordo com a maldade. Mas não, é muito abuso, é muito abuso. É realmente abuso. Mas o povo, o povo lá no pai, não tem tempo e o povo acúrra... O povo acúrra, o povo acúrra o povo acúrra... A fã aqui eu te meti em gare para mim o pai. Tu vas te meter em gare de amor tanto que quem... Tô tu és qui. O povo quer que a fã gã. Parce que tô tu avais commencé a pari de fã gã. e você diz que você colocou a falta de um agar mas um momento, para um momento você vai ficar justo um momento a gente vai começar a blanquear a gente que tem o seu lugar eu te consejo eu te conselho 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 E assim eu desco, meu irmão, vocês não gostam, Réalha, meu irmão, você vê que seu bem, seu, seu, sua vida tranquilo, meu irmão, para minha vida, meu irmão, tu parles com Falim, Qual é a confiança que você tem em você? Qual é a confiança que você tem? Qual é a confiança que você tem em você? eu não tenho confiança que você tem em você? Eu amo! Eu não tenho nenhum, mas eu já falo no meu salão. Eu não tenho confiança. Eu sou o que a gente tem que fazer. a gente que ele ainda não pode ouvir. Você já vai ter uma câmera que você está preparando uma especial. Para aproveitar a gente do Zobosí? Não. Você não vai fazer isso. Se você ficar deraille? Ele deve ter as consequências. O Zobosí, na verdade, mas não vai melhor fazer isso. Agora ele está passando a verdade. Não, ele vai fazer a verdade. Isso não é verdade. Está apenas o devo, a gente não sabe agora eu vou deixar o vídeo não quando ela fica com a mini minha vida mas ela tem uma outra coisa que o mal dizem que vamos lá se torna uma classe assim a remercile tentamos às mãos de almas até mesmo as músicas mas nos segundos artes que eu tive você pode ser no máximo de pessoas como você pode ver fantasia, vamos lá você pode ver aqui você vai ver que o arguments não for ela é com o seu É que o qual é o qual é? É que se spoira com o qual é? Você não vai ser fechado no qual é a válido? Qual é o qual é a válido? Qual é que se passa com fálido? Diz-me-me, é que o problema meu pessoal é fechado? Para se atarar... É que tem a válido musicista, tem que tem que tem que ser formado. Tem que tem que ter problemas no que está. Tem que ter problemas no que está, mas não tem que ter problemas no que está. Eu não sei, mas tu te atar. o quê? a gente de a a a a a E tantos... Não, 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 não 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 wait s'il te plé, s'il te plé sen que Bakali faz parte dos antivaleiros sen que Bakali faz parte sen que Bakali faz parte os depiletores os depiletores se você aceita o Alecão e se você aceita o depiletrage d'accord, merci de mim para a oportunidade seno Bakali, encore uma questão em�ine Na zona de traque, tem que olha isso aqui Agora tudo mais eu disse que as a dit Se você faz parte... Aqui... Aqui, eis fonte-se É uma resposta Okay... Mapulha... Que é isso lhe vento? Eu falo que a resposta eu lhe explica Você vai fazer o que o contrário? Ca é bom, é bom Eu falo que a resposta é lhe tu... Não, eu falo que... É isso que a relação... Eu falo que mais nada... Quem é sempre a resposta? Sim... Eu falo que a resposta eu lhe. Eu falo que é tudo a resposta... Muito certo... Eu falo que é sempre... Mas serão de palavra, não é? Apenas outras perguntas ao menos do que a gente ter uma palavra no fruto. Apenas essas perguntas para o outro. Por que eu tenho uma palavra ou você que o mesmo é entrou em falta? Desculpe sua questão. um na minha minha vida na minha minha vida me pônei um mensagem entre os meus filhos ati todos eles se amarram porque o fraco de Fali disse que cara de que vamos começar a ir para amarrar os que todos que são na televisão para insultar Fali em sociais mas bem eu nunca vi já não vi a falar D'entre vocês falam sobre o fato de que Bacali insulte Fali durante mais de uma semana. Eu tenho notado que o lobby, um dia, Bacali, o lobby, sobre o posto coloquial ou sobre a pessoa que se chama Fali. Eu tenho notado que Bacali, a filha com Fali todos os dias. O pessoal, o bacali tem a filha com Fali um dia, um dia. Fale a filha com Fali todos os dias. Ressentando, eles são feitos com FVT, eles são feitos com FVT, eles são feitos com FPI todos os dias. Agora os filhos acolam, eles são feitos com Fili. Mas é um filho que a filha com Fiti é um ministro, eles estão feitos em Fali. Eles estão feitos para o fim, eles estão feitos para se fazer com Fili. porque quando você rete a educação à sua casa, você deve começar a se educar Não é normal que, se dizem, vende-se ali jornalismo, ou não finge que artiste moco. Não é normal que porque você é proche de Kofi, ou não me dá Kofi te amecer em Europa, você deve começar a insulter Fali, matem, midi, sois. E você Kofi, quando você emmete os outros, você deve ter uma legenda de música hongola, eu não vou me enganhar, você não vai me enganhar, você não vai me enganhar. Você envolveu de dinheiro em Bakali, para insulter, portei-me em placa, para começar a insulter, porque se você não era o que ele era, em quepal a simil nostril, para ele mudar suas histórias e falhar sem nome de Deus, você não faz o nome de Deus, então, você vai falar da história e fala. Então, eu me lembrei a todo isso. tem eu que vi uma fala e há 7400 vistas, e eu só porque tem muitos anos, mas então eu não me lembrei o século. Eu nunca me lembrei A clothes show, mas então eu, eu já me lembrei a tudo, mas ele não me lembrei a tudo, mas agora eu não me lembrei a tudo. Mas os filmes, nós temos que ver uns certos anos que há 32 anos, nós somos nós, nós, nós somos uns seus jovens, nós também asool seria no assurto os泧rertos aos buoyant 네 mesmo o que sa a janinha tem bar Tails bando a connação ser indígena os overview dos sedí업e depoismad Michelrolling eleuvam as civiliza assim como mais aí então faça porque imaginam b ontem os valores bc eu falo com bacalíp ala von a mas ela me contatoria por que o insulto eu falho? Mas você pode fazer as outras coisas que falar de falho? Não a isso quando ele fez muito pior or foi a finalidade mas E eu sou o борê a responsabilidade no máximo de uma crise Mas por isso que o mundo vai ser quase que o mundo do mundo é caro que o mundo vai ser assim Para levar a atualidade exatamente Ela me disse que era agora Eu não vi a Barbosa e tudo Nós fizemos e como as filas Eu te falo melhor do que a fila para a fila para aquela fila para a fila para a fila para roloca Assim Nós nos acompanhamos et nos livros da fila para chegar a mil euros E a gente tem de cabo e se consolidar Ele se pode passar a fila de cerca você é melhor que quem é, então vamos começar a marcar. Apenas não gostar, não conseguimos mais muito bem aqui. Há você mesmo uma razão, eu não querojar, não seja, mas nós temos-nos, nós temos-nos no papilho, Hans, ele não é sem papilho, ele é sem papilho, ele é sem papilho, quem não dá-nos paixas ou não? Mas nós temos-nos do de novo, nós precisamos ler o teatro com a bosta, nós precisamos aprender que nós somos bêos. Nós estamos falando, nós vamos fazer a bosta, então nós estamos morrendo sempre, nós estamos morrendo, nós estamos morrendo de claro, nós vamos falar para a jornada, nós vamos falar, porque minha jornalista não é só meu bairro porto, minha jornalista é a foto. Eu não me registro meu bairro porto meu bairro, eu não me cana. Eu vou me portar a pleine. Eu não sei que eu não me serei na minha missão, eles são reconnidos oficialmente como meu plato de televisão. Eu vou pagar os impôts em france, eu não vou pagar. Eu não vou pagar meu bairro, eu não vou pagar meu bairro, eu não vou pagar meu bairro. Eu não vou pagar meu bairro, eu não vou pagar meu bairro. Eu vou pagar minha voz. De menos, todo mundo sabe de qual é a questão. A jornalista é a missão sobre esse assunto. Não há o que eu não vou pagar meu bairro porto. Aucun. Eu digo bem, aucun jornalista congolista, aucun tônicaire congolista a salido em missão para dizer a Bacali, não, Bacali, o Zoolobama, não é assim que você deve fazer esse bolo. Você diz? Aucun. Jusqu'o momento que eu estou colocando esse mensagem, eu não vou pagar meu bairro porto. Persona disse a Bacali que, se você não vai pagar meu bairro porto. Então, a primeira descente que eu tenho ganho em Saint-Denis, o jornalista vai pagar meu bairro porto. Como o que? Oh, eu sou contra a violência, eu não gosto de violência. Mas como você não gosta de violência, ou não ganho? Ou você se soluciona? E, em outra, você não tem pedido de fazer a violência? Entra em sua coquinha, entra em sua coquinha, Cache-toua, tem pessoas que eu vou pagar meu bairro porto. Eu vou pagar meu bairro porto. Eu sou contra o que eu sou. Apeu se referência, tem a palavra que eu sou bozi. Boa, oi. Hoje, a pessoa não fala de ele, Est-ce que o jornalista vai fazer a violência? Ou bem, ele se diz que, a gente vai pagar meu bairro porto? A gente vai pagar meu bairro porto? Ou a gente vai pagar meu bairro porto? Ou a gente vai pagar meu bairro porto? Mas a gente vai pagar meu bairro porto? Ou a gente vai pagar meu bairro porto? Segui moutu, o kati monto, ele ne sera pa reprengio. Poisque, boulimito kom barroco la mitazine. Depui, vô banyou konfinga moutu, bienton 19 ans, person na osse le ton pou dir ke, sa sifi. Vô, des jornalistes é pro fali. Mes oubazo finga fali, ii son tosi des jornalistes kom vô nan? Bousali é logo te. E quando a família reagir, é agora que você vem dizer Não, eu sou contra a violência, fré, sœur, entra na coquinha. Os Congolais, você tem atenção na acción e na tute. Você tem atenção na réaction. Quando você está se derrubando, você está lá, você não diz nada, você vem tranquilo. E quando você está se derrubando, você vem dizer que eu não amo a violência, eu sou contra a violência. Vocês são hypocrites? Quando você está se derrubando contra Fali, você tem que se derrubar com os que estão aqui. Nós outros é lá. E Saint-Denis e Kangami. E Fali continua a música. Pois é, quando você está no dialogue, você tem que se derrubar, para a simples razão de que esses jornalistas se derrubar com a indemnidade de Jean-Robert Bololo. E todo mundo está no coração. Eles têm que se derrubar. Então, você tem que se derrubar com os que estão no coração. Então, você tem que se derrubar com a câmera. Você tem que se derrubar com os que estão no coração. E depois, você tem que ser 100 euros ou 200 euros. Você acha que você tem que se derrubar com os que estão no dialogue? Não, não tenho que ser. Não tenho que ser. Tem que ser. Tem que ser. Que se derrubar com os que estão no coração. Tem que ser. Essa é a primeira solução. Tem como essa. O que você tem que ser um alimento que está 100 euros ou 200 euros, para Jean-Robert Bololo. Então, não precisa de 1 mil euros a cada um salário Mas, não precisa de 1 mil euros a cada um salário Então, os que estão de acordo com a gente Pega essa solução adequada De forma que a gente precisa de uma família que vai encontrar Kimia Eu te digo e eu te agradeço E em relação ao Jari Show Então, Bande Koe Basiba Zalaki partagê na 2 live na TikTok Lave ya Geraldine Warrior E pwina Lave ya Raisa Warrior Cher Warrior, Basiba tongeu a mboka de Men, ma kambo elekina ba live hoyo Il faut te tenir conti nangou Se é tre dangere Alors Bo yo kamwa x-ray A gente não vai sair Porque não vai ficar italiano A gente não vai ficar A gente não vai ficar A gente não vai ficar A grande prática-mãe Fifi da doceira Bundesliga Gileka Bambi A taille de homem Manéquim e Warrior certifié Jipei ma comadre de Winterthur É meu segundo que se respeite Eu sempre meia Eu sou meu cossu internacional Femme forte Lote Fundo Ize De Panama Big Up Glória a fim a ferrena Cota prison Cota prison Cota sada Emissão Na nôrli Na senga mama E ferrena Bota pafer E pardo Emissueza Sobra Babou Fera inconsciente Que Glória Cota Kani Sarana Kichasa Seu koso Falou Dona Mata Mata Lana Né Bono Mata Bibi Sarana Kichasa Bibi Sarana Terreni Total Aba De Tompoli Telefon Iben Fali A Tompoli Telefon Aba Kani Sarana Kichasa Bibi 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 se parecer que bom... se dizer para que você mesmo se torna a bolina para que você tenha uma casa pois é que você tem pessoas que tinham lixo mas tem a orar que a pobreza e não tem que pegar a sua casa mas entra a um homem pois tudo o que a carim eh, a carim carim que já ele olha a sua sua carim por que já ele apareceu carim mas aquele que está se aproximando então ele tem que segurar a minha casa mas ah ah senão os não você conhece vocês você vai olfonna Eu não sou desde que o Arion, eu sei lá para Fali. e é O que você acha que isso já está aqui? O que você acha que eles estão aqui? Não existe uma pessoa que não existe a sido a rambolina. Olha só que com a gente que tem uma rapida do mundo do mundo, mas aqui pra ver tudo isso. A gente vai dizer que é uma pessoa que não há uma pessoa que tem 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 sua pessoa. Música Não, 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 não. Não vamos a dar um mal noção espiritualmente! Muitos anos atrás são os homens, nós estamos falando sobre o Togo, mas nas francas como vocês estão falando no mundo. Nós estamos falando de nós, mas nós somos homens. Nós somos os homens então temos que ter uma questão. Nós somos a minha mãe ou a Lanxia, é que é que é normal? Tu te lembrar, o senhor? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá para você, nós vamos lá. Vamos lá! Vamos lá para você! Você vai dar uma manhagem. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não, não.